Tudo bem, Teodico? Tudo. O que houve? Parece que fecharam desmanche aqui na rua. Certo. É? O senhor sabia já? Eu sabia nada. Quando que foi isso? Foi hoje? Acho que foi, né? Eu nem estava aí, rapaz. Olha o que eu estava aí. Eu nem estava caminhando. E levaram todas as peças que tinham aí? Isso eu levou. É? E o que que era? Peça cortada de carro roubado, certo? Mas aqui é uma residência, né? Não funciona a oficina mecânica nada, né? Não. Tinha um galpão só no fundo ali montado? A gente nem sabe. Onde não tinha de nada porque a gente veio aqui, os caras não estão há muito tempo aí. Aham. Não estão presos. Ah, é morador recente, então? É. E o senhor via muito movimento de carro e trânsito saindo aí? Não, não, ninguém via nada. Era bem tranquilo, né? Era tranquilo, não via nada. E alguém foi preso ou não? Acho que levaram dois. Levaram dois? Sim. E foi a polícia militar mesmo? Foi a militar. Deve ter alguma denúncia, né? Não, diz que eles vieram, não sei da onde aí. Eles pegaram uma... Eles pegaram uma... Outro carro, desbota. Eles estavam policialmente meio que falou. Aham. Aí não sabia de nada. Não tinha vivo não. E que horas mais ou menos foi isso? Ah, eu também não sei, mas não estava aí. Mas foi hoje, né? Foi. Isso foi hoje, né? Não tem um carro aí. Pela marca de ordem não foi. Não foi agora, pô. Então tá bom, Felipe. Obrigado. O senhor acompanhou a prisão do material, hein? A senhora soube o que aconteceu aqui, hein? Soube. O que que a senhora ouviu falar? Era o desmanche que funcionava aqui na frente, né? Parece. A senhora viu a ação dos policiais aí? Sim. É? Levaram muita coisa? Tinha muito material? Não, levaram um caminhão no seu bico cheio. Um caminhão cheio? É, eu sabia. Você tem que ter sabido. Bastante peça, então. Não, só pra gente conversar? Não, não. Eu não vi nada. Eu cheguei agora, saí. Só um pouco, assim, né? E a senhora que é moradora aqui da frente, nunca viu movimento? Nada disso? Não, não. Nunca percebi nada, nunca fez. E parece que são moradores novos aqui, né? Pessoal que tá há pouco tempo aí, né? Não, não. Mas eu nunca percebi nada. E eles conversavam com a vizinhança normalmente? Agiam de... Não, eles conversavam. Eu não sei. Não vi nada. Nunca vi nada. É? Não. Então era bem tranquilo mesmo, né? Não, era bem tranquilo. E parece que foram duas pessoas presas aí, né? Então não levantavam suspeita nenhuma, né? O pessoal... Não, não, não. Ele era agente de vizinhança, conversava com a gente, não. Então tamo, senhora. O nome dele é senhora, sabe? Não, não. Ele já era há pouco tempo. É, né?